Então você fornece todas as frutas e verduras pra esse centro? É, isso aí. E às vezes ajudo fazendo algumas compras, como agora. Fizemos um bom trabalho com você, filho. Aí, isso tem que perguntar a minha namorada pra ver o que ela acha. Tem namorada? Tenho. E ela é a mais linda de todas. Se chama Adriana. E eu adoraria que a conhecesse. A Adriana? Aham. Oi, Cesar! Oi, Julieta! Olha só, esse aqui é o meu pai. Oi, tudo bem? Papai, essa é a Julieta, é uma linda. Muito prazer. Igualmente. O que é isso? Por acaso é confeiteira? Ah, não quem me dera. Eu não chego a tanto. Mas que pena. É que eu tenho um evento no fim de semana e tenho que montar uma mesa de doces. Uau! Nossa, eu nunca pensei que gostasse disso. E que engraçado. Porque eu sou chefe e confeiteiro. É sério? Que inveja de você. Eu teria adorado estudar confeitaria. Cesar! 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 Cesar, por favor. Não se preocupe, filho. Com certeza foi uma queda de açúcar. Não, pai. Não é a primeira vez que isso acontece e que também eu fico esquecendo as coisas. Ah, ah, isso com certeza é muito estresse. É. Não sei, não sei. Eu não tô gostando disso. Eu acho que vai ser melhor eu procurar um médico. Na verdade, fiz uns exames no hospital e tenho que buscar os resultados. Deixa que eu me encarrego disso e de ver o médico. É. Você tem muito trabalho. Eu posso cuidar disso. Posso garantir que esses desmaios são por... Ah, é. ...falta de potássio, de magnésio, né? Pode ser da alimentação. Tudo bem, pai. Se o médico precisar me ver, eu marco outra consulta. Ah, o que vai fazer no fim de semana? Eu posso perguntar pra minha amiga se ela quer que você faça o bolo pro evento. Aí. Isso seria muito legal. Uma grana a mais não faz mal a ninguém. É, claro. Então tá. Agora, quando eu voltar pra casa, eu ligo e te aviso, tá? Tá. Tá. Beleza. Ele já está tomando os remédios. Consegui convencê-lo a me deixar falar com o médico que fez os exames. Tá falando sério? É, não foi fácil. Afinal, o César já é um homem e está acostumado a viver sozinho e a fazer tudo por conta própria. Mas consegui que me deixasse tratar disso. Ah. Desculpa, mas vai ser complicado esconder a doença dele se continuar assim, tendo desmaios. O médico me garantiu que com a medicação esses desmaios vão diminuir. E poderemos continuar sem dizer nada. Até que seja inevitável. Julieta, você conhece a Adriana, a moça que o César disse que está namorando? Conheço, mas, pelo que sei, não é namorada dele. Se não é, pelo menos ela gosta muito do meu filho. Se ofereceu pra me ajudar a fazer com que seus últimos dias sejam os mais felizes da vida dele. Quando me innamorou...